O Congresso Nacional aprovou o orçamento da União para 2020. O repórter Glauco de Caralhos conversa agora com a gente sobre esse assunto. Glauco, bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o orçamento aí que prevê as receitas e fixa as despesas da União foi aprovado com valor total de R$ 3,6 trilhões de reais. Aí, descontado o pagamento dos juros da dívida, as despesas devem continuar superando as receitas. O déficit previsto é de R$ 124 bilhões, menor em R$ 15 bilhões do que o orçamento de 2019. Agora, o texto aprovado projeta também uma economia de R$ 6 bilhões na proposta, ainda em tramitação, que prevê gatilhos quando os gastos da União ultrapassarem o teto previsto. Já o salário mínimo em janeiro do ano que vem vai passar dos atuais R$ 988 para R$ 1.031. E o orçamento também reservou R$ 1,5 bilhão para o programa Verde Amarelo, elaborado pelo Planalto, que tem o objetivo de gerar empregos entre os jovens de todo o país. O orçamento também aprovou, incluiu o valor do fundo de financiamento de campanhas. E os parlamentares até tentaram aprovar um valor maior, porém, essa decisão não foi muito bem recebida pela população e eles acabaram recuando. O valor aprovado, no final das contas, foi de R$ 2,34 bilhões, conforme a previsão original do governo. O texto segue agora para a sanção presidencial. Renata. Está certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Só isso.